Bom dia, bom dia, turma. Bora ali fazer uma servazinha, seguindo aí o conselho, os conselhos é do nosso amigo, Naipe Mamed Mamed. Vou ali no Lagerim, botar um pouquinho d'água, botar uma enxerraçãozinha ali, fazer uma servazinha, para ver se Naipe pega uma enrolinha. Hoje é sexta-feira, eu vim para cá amanhã, vou passar sábio também por aqui, aí eu vou fazer isto, botar águinha, botar um xerenzinho arredor, para ver se chega uma lambuzinha, se chega, aí rolinho eu sei que tem. Aí Naipe vai lá fazer essa servazinha, já tem dois caba lá embaixo, acho que aqueles caba estão caçando, galeão, bebida, tá tentando dar para fazer serra para os outros aí que fica complicado, tomara que eles não vejam. Tá lá embaixo, logo dois. Deixa eu dar um som aqui para ver, para pegar. Deixa eu escapar lá embaixo. Acho que não estou caçando, não estou só conversando, né Tom? Pois é isso, bora fazer essa servazinha, já já chego lá. Mostro para vocês, agora é bonitinho, mas já começa no verão, no brado. Eita, mas é bom, dá para nós brincar um pouquinho. Vamos lá, turma. Vamos lá, tem um mole lajeirozinho, ó. Mole lajeiro. Vamos descendo. Vamos botar lá o xerenzinho e a água. Chegando, já tem rolinho aqui, ela está entrando por aqui, Tom. Olha, tem um negócio bom. Tem esse pezinho de pau aqui, ó. Para elas pousarem. Vamos botar. Vamos botar ali. Tão para esses pés aqui, ó. Fazer dali, dá para pegar ela. Dá aquela coisinha ali, ó. Tá ali por aqui. Ué. Estão vindo bebê aqui, ó. Vai jogar um pouquinho de xerenz por aqui. Jogar o xerenz por ali. Bora ver Vai dar certo Pronto, já botei a água Amanhã quando eu vi eu boto mais Já esparei o xerém Por aqui Tem gente conversando ali Tem gente conversando pra ali Bora simbora Pra não dar muita bandeira A cevazinha tá feita Vou ficar mais ou menos daqui Vou vir lá de cima Vou ficar mais ou menos nessa brecha Aqui não dá pra elas verem não Vou ficar mais ou menos por aqui Dá pra pegar elas Deixa eu ver aqui Tem um mole aqui, tem muita desse lado Eu fui espalhar ele assim Pro modo vulgado, né Que de vez em quando sabe Solta o gado pra aqui Aí pode o gado achar o xerém e lamber Pronto, turma Já dei uma limpadinha aqui, ó Vou ficar desse lado daqui, ó Amanhã quando eu vi eu dou um grauzinho em maio Daqui dá uns 18 a 20 metros Daqui pra lá A visada vai ser boa Vem todo camuflado Dou uma parada mais nesse mato aqui Vem logo ceder Pois é isso, turma Essa cevazinha aí vai dia sete pra amanhã Amanhã é domingo Mas vai lá Valeu? O vídeo de hoje é esse Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Valeu, turma Amanhã eu tô por aqui Bora ver se deu sete Valeu? Irmã, 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 irmã Vou ter dado a dica E é isso Fui